Oi meus amores, voltei com mais um participante, porque ontem começou o Big Brother Brasil 2022 e a lista foi divulgada na última sexta-feira. Então, vamos falar dela? Vamos falar da Maria, né gente? Nascida e criada na cidade alta da zona norte do Rio de Janeiro, atriz e cantora Maria tem apenas 21 anos, gente. É, muita gente não sabe, viu? Mas seu nome verdadeiro é Vitória. Sua voz ficou conhecida pelo público através do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular. Em carreira solo, tem símbolos que contam com milhões de visualizações nas redes sociais. Apresentou-se na última edição do Rock in Rio, que foi em 2019. E como atriz, ganhou destaque ao interpretar Verena na novela Amor de Mãe, em 2019. Adorei essa novela maravilhosa, gente. Desde criança, ela sonhava em seguir essa carreira, né? A carreira artística. Aos sete anos, começou no teatro e o reconhecimento como cantora veio aos 17. Ela interrompeu os estúdios logo cedo, mas pretende logo, logo retomá-los. Vegetariana afirma que o que tira do sério é o desperdício de comida. E isso acontece em Ellen Show. A gente sabe disso. Dinheiro e visibilidade foram suas principais motivações para topar o convite de integrar o camarote do Big Brother Brasil 2022. Na competição, sua estratégia será fugir do paredão para ir o mais longe possível na disputa pelo prêmio de um milhão e meio de reais. Então, muito boa sorte para a Maria. Com certeza ela vai arrasar. Ela, inclusive, já mudou o cabelo, viu? Já mudou o cabelo lá no reality. Tá mais gata ainda. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma participante direto dos estúdios Lipa.